Fala pessoal, esse é o último vídeo da série Maratonando a Integração PIX E nesse vídeo nós vamos mostrar como enviar uma notificação através do Discord Para que eu criei essa funcionalidade? Essa funcionalidade é para aquelas pessoas que não são da área da eletrônica e não mexem com o Arduino Mas que precisam e querem fazer uma integração com o PIX Receber um PIX, processar e fazer uma automação Eu pensei em um cenário que a pessoa tem, por exemplo, uma demanda de disponibilizar os PIX recebidos Alertar pessoas por PIX no celular que cai um PIX na conta da empresa Um exemplo, o caixa não tem acesso à conta, mas ele precisa saber que chegou uma notificação de PIX Esse é o cenário, esse é o nosso desafio e eu vou mostrar como eu vou resolver aqui Usando a PIX da EFI Então para isso eu vou utilizar o Discord O Discord é esse aplicativo aí que vocês estão vendo aí no fundo que já está instalado Vocês vão lá no Google, download Discord, baixam esse aplicativo Dentro do Discord a gente cria nossos servidores Que é esses bichinhos aqui da esquerda Esses servidores você pode tanto criar os seus, quanto entrar no de alguém No servidor de alguém, através do link Então você vai entrar no Discord, vai criar uma conta, vai criar o seu servidor Eu criei aqui um servidor vazio Para mostrar como é que a gente vai fazer Eu criei um servidorzinho vazio aqui Para mostrar como é que a gente vai fazer Nesse servidor você vai colocar as pessoas que você quer notificar Você vai colocar você e a funcionária lá, o funcionário lá do caixa Você é o dono da empresa e o funcionário lá do caixa Que vai precisar acompanhar aí a movimentação em tempo real das notificações Então aqui no Discord a gente cria uma coisa chamada canal de texto E a gente põe as permissões para a pessoa, você e sua funcionária no caso Ter acesso a esse canal de texto Nesse caso aqui eu estou com um Discord Nesse caso aqui eu estou com um Discord Um servidor que eu chamei de LC Eu criei esse servidor no Discord, LC E eu vou vir aqui e vou criar um canal de texto Um canal de texto chamado Frente de Caixa Eu vou chamar esse canal de texto de Frente de Caixa E aqui eu tenho que garantir que as pessoas tenham as permissões de acessar Então eu vou criar aqui um cargo Eu vou vir aqui e eu consigo dizer se esse canal é privado E eu coloco as pessoas que tem permissão de acessar No caso eu coloco que esse canal é privado Eu marco que é privado e digo aqui quem são os cargos Ou quem são os membros que podem acessar Então você vai clicar aqui em adicionar membros Como é uma coisa que envolve pagamento Pix eu recomendo que você deixe o canal privado Porque se vocês tiverem outras pessoas aí na empresa Nesse Discord Só vai ver essas notificações Você e o cargo do Frente de Caixa Ou o funcionário do Frente de Caixa Então você vem aqui em adicionar membro E põe a pessoa que vai poder visualizar Nesse caso aqui eu vou deixar a visualização só comigo Por enquanto Isso aqui vai ficar só comigo Ele é privado só eu vejo Esse canal aqui Então a gente vai usar uma integração chamada de Webhook Que o Discord disponibiliza Então eu vou vir aqui nesse canal de texto que eu criei Eu vou clicar aqui em editar canal E aqui eu vou vir aqui em integrações E o Discord ele me disponibiliza um Webhook Eu posso criar um novo Webhook E aqui com esse Webhook Eu vou chamar ele de pagamentos Vou copiar o URL dele E vou salvar as minhas alterações O que é que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na nossa aplicação Eu vou vir aqui na nossa aplicação E eu deixei esse bloquinho de código Para quem usa Arduino Eu vou deixar aqui um comentário E esse bloquinho de código aqui Eu deixei para quem usa O Discord Notificações É esse endereço aqui Então eu vou pôr ele aqui dentro Eu vou pôr ele aqui dentro Dessas aspas aqui Então quando cair um Pix Eu vou chamar a minha funçãozinha Que eu deixei aqui embaixo De notificar Eu criei uma funçãozinha de notificar Aqui embaixo Depois se vocês quiserem dar uma olhadinha nela Essa funçãozinha aqui Ela é responsável por notificar lá no Discord Então eu vou chamar essa funçãozinha Que eu criei de notificar Vou dizer em qual Webhook do Discord Que eu vou notificar E eu passo o TXID E o valor do Pix Então vai cair lá a notificaçãozinha Com o TXID E com o valor do Pix Vou dar um CTRL S aqui para salvar E vou subir esse código aqui Olha eu deixei até um atalho aqui para vocês GITADD.GitCommit Notificação Discord E GIT Puxa Eu vou subir essa aplicação Para Vou subir essa aplicação para o Github E o Github vai automaticamente colocar Uma nova versão no nosso servidor Agora Quando cair um Pix Ele vai não só acreditar o valor na máquina Na máquina 1 Poderia processar no Arduino Como ele vai também Enviar uma notificação aqui Pelo Discord Se você e a sua funcionária Tiver com o Discord instalado No celular E E Tiver com o Discord instalado no celular E cair esse Pix O próprio Discord Vai mandar Um alerta Eu vou fazer aqui agora um pagamento Vou mostrar para vocês Como é que funciona E como é que cai Esse alerta Tá Deixa eu limpar aqui minhas notificações Tá uma bagunça Vou escanear aqui O QR Code E vou clicar em pagar Recebi um Pix E tá aqui A notificação no Discord Novo Pix recebido TX ID E o valor Vocês podem programar até Pessoal Para essa notificação Vocês colocam um IF Lá na aplicação de vocês Se for o TX ID tal É a loja tal Entendeu Vocês fazem um mapeamento Fica bem legal Aqui vocês vão conseguir Identificar o caixa Vocês podem fazer algo desse tipo Aqui Na hora de notificar Vocês podem pôr um IF Aqui Se o TX ID Se o REC.BAR Na posição 0 TX ID For igual A isso daqui Criar uma variávelzinha aqui VAR Loja Recebe Frente de caixa 01 Então se for Ó VAR Loja Recebe vazio Se for esse TX ID aqui Loja recebe Frente de caixa 01 Vocês podem duplicar aqui Se for Outro TX ID Frente de caixa 02 Ou seja O nome do caixa E por aí vai Deixa eu fazer dessa forma aqui Para vocês verem Como fica bonitinha A notificação Ai caramba Dá um CTRL S Para salvar Assumir a bolinha branca E agora eu vou usar Esses três comandinhos Mágicos Aqui Para subir A minha aplicação Para O GitHub E o GitHub Vai jogar lá Na Hiroko Tá Fazendo isso aqui Eu já consigo ver Que a minha aplicação Ela está reiniciando Aqui Se eu vir aqui Em atividade Ela está fazendo aqui Um novo deploy Vou vir aqui no View Logs Para acompanhar Já subiu aí Uma nova Aplicação Eu vou fazer aqui Um novo teste Vou usar meu aplicativo Bancário aqui Vou pagar esse QR Code Vou pagar esse QR Code Novo PIX Novo PIX recebido TXID É claro Um canal de dúvidas Que vocês podem chegar Aqui e fazer perguntas Tem uma área Para Deves Ou seja Aqui tem atendimento Vai tirar as dúvidas De vocês E eu espero que vocês Tenham gostado De coração mesmo Vou pedir aqui Quem não é inscrito Puder se inscrever No canal E deixar um joinha Isso ajuda muito A gente que está aqui Produzindo conteúdo Para vocês E até o próximo vídeo Muito obrigado Por chegarem até aqui Espero que vocês tenham gostado Mesmo Eu fiquei muito contente De conseguir passar Esse conteúdo Para vocês De uma forma fácil De uma forma simples De entender E também Fico muito contente Com os feedbacks Que vão chegando De muitas pessoas Que conseguiram Fazer integração Com o PIX Para máquinas de vendas Para criar automações Valeu De coração Agradeço aqui A atenção Que vocês têm De assistir Os meus vídeos A paciência E muito obrigado E valeu